Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e eu estou muito feliz por compartilhar esse vídeo com você. Você sabia que a sua tristeza, choro, lágrima se converterá em alegria? Pois é, a palavra de Deus tem promessas extraordinárias, promessas tremendas, que de fato o Senhor vai converter toda a angústia, toda a tristeza, seu choro em alegria. Aqui no livro de João, capítulo 16, versículo 20, o Senhor Jesus está dirigindo uma palavra aos seus discípulos que está escrito assim. Na verdade, na verdade, eu vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Enquanto pessoas sem Deus, sem Cristo, sem temor ao Senhor, pessoas que não entregaram as suas vidas para Jesus, reconhecendo o seu senhorio sobre as suas vidas. Não o aceitaram ainda como o Senhor e o único Salvador das suas vidas. Estão sorrindo e alegres e aparentemente felizes. Nós, os cristãos, servos de Deus, passamos por momentos de provação e às vezes de aflição e de tristeza e às vezes de abatimento. Mas isso não significa que é o fim. E nesse vídeo você vai aprender que, na verdade, não é o fim. Principalmente a última parte desse vídeo que é fundamental. Eu quero convidar você a ir até o fim comigo nesse vídeo. A promessa do Senhor, a promessa de Deus é que todo o seu choro, lágrima, se converterá em alegria. É isso que parece às vezes uma contradição. Pessoas ímpias, pessoas sem Deus, pessoas sem temor ao Senhor, elas estão alegres, ou até prosperam, ou até se realizam, ou aparentemente vivam uma vida de alegria, de paz e de felicidade. Mas, na verdade, a palavra de Deus tem outra versão. Lamentavelmente existe uma teologia que diz que nós não iremos sofrer e diz que nós não iremos passar por provações. Mas, na verdade, a Bíblia diz o contrário. Em João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus disse, Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ora, se o Senhor Jesus disse que neste mundo tereis aflições, uma teologia que promete uma vida sem aflição, ela não é totalmente verdadeira. Por não entender essas verdades, não aceitá-las como verdade, que está na palavra de Deus, algumas pessoas se decepcionam, algumas pessoas se frustram, algumas pessoas abandonam a fé. Não somente abandonam a fé, mas caem em grandes contradições. É preciso tomar muito cuidado com a comparação da nossa vida com a vida daqueles que não temem ao Senhor, que não invocam o Seu nome. A palavra de Deus diz que há uma grande diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Não se iluda, os princípios de Deus são diferentes dos princípios do mundo. Não se iluda, os modos operantes de Deus não são os modos operantes deste mundo. A maneira como Deus faz, a maneira como Deus opera é totalmente diferente. O mundo, o seu sistema, atua, agem e opera. No Salmo 73, o salmista Azaf, ele descreve o momento difícil que ele passou. Ele começou a comparar o mundo e aquilo que ele via no mundo com relação à vida dele. Ele começou a observar a conduta, o comportamento das pessoas que não temem ao Senhor, que não tem temor a Deus, que elas não ficavam enfermas, que elas prosperavam o tempo todo, enquanto que ele passava por aflições. Enquanto que ele tinha momentos desconfortáveis. A maneira como Deus vê não é como o homem vê. A maneira que Deus opera não é como esse mundo opera. As formas de Deus operar, elas são completamente espirituais. Portanto, o salmista começa então a ficar sobremodo perturbado aqui. Ele começa a comparar a sua vida de um servo de Deus, que passa por aflições e provações, com a vida dos ímpios, que não tem essa necessidade. O salmo 73 aqui, ele faz um relato. Eu quero ler alguns versículos para você. O salmo 73, versículo 2, em diante, está escrito assim. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres de fardos, de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar. E eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade. Da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em suas arrogâncias, ameaça, opressão. Agora, o versículo 13 e 14. Observe. É aqui que muitos servos de Deus se perdem e abandonam a sua fé. O verso 13 e 14, ele diz assim. Certamente foi-me inútil manter puro o coração, lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro eu sou afringido, e todas as manhãs eu sou castigado. Agora, o verso 16 e 17. Olha o que ele diz aqui. A conclusão que o salmista chega. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Então, eu compreendi o destino do sim. Observe. Azaf aqui, o salmista, tentou comparar a sua vida com a vida de um ímpio. Ele tentou comparar a sua vida com a vida de alguém que não tinha o temor de Deus que ele tinha. De alguém que não tinha a espiritualidade que ele tinha. Ele, por ser um servo de Deus, o justo, cheio de temor do Senhor, ele passava por aflições, passava por alguns momentos de revestes. E ele via que os homens índios, maus, não passavam por isso. Todavia, óbvio que essa era a ideia dele. Portanto, meu querido amigo e irmão, não se iluda. Os modos operantes de Deus não são os modos operantes desse mundo. A forma, a maneira, o jeito de Deus fazer as coisas não é a forma, o jeito que esse mundo se conduz. Este mundo jaz no maligno. Não se iluda com os métodos que este mundo lhe apresenta. Este mundo jaz no maligno. É verdade que, aparentemente, parece que é uma contradição. Olhar para a vida de alguém que serve a Deus, alguém que é fiel ao Senhor, e a vida de alguém que não tem temor algum, não serve a Deus, não tem zelo pelo Senhor Deus. Não ama a Escritura, não tem zelo pelas Sagradas Escrituras. Não tem preocupação nenhuma em agradar a Deus. Todavia, a sua vida frutifica, a sua vida prospera. Enquanto que a vida de alguém que serve ao Senhor, que tem temor de Deus, passa por aflições, passa por adversidades. Ou seja, eu sou fiel a Deus e eu sofro aflições. O outro não serve a Deus, não tem interesse por Deus, nem pelas coisas de Deus. Todavia, prospera, avança, cresce. O seu interior, o seu íntimo, está cheio de maldade, como relata aqui a Zaf, no Salmo 73. Não podemos comparar as coisas espirituais com as coisas naturais. A palavra de Deus diz que o homem natural não entende, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Aqui, em 1 Coríntios, está escrito que o homem natural não entende, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Às vezes, aquele momento de um pequeno sofrimento, de um pequeno desconforto, de uma aflição temporária, na verdade, é um grande livramento de Deus para a sua vida, de algo muito pior. Agora, observe. Qual foi a frustração de Azaf aqui, no Salmo 73? Qual foi a origem da sua frustração, da sua decepção aqui? É que ele percebeu que as suas lutas, as suas aflições, eram maiores do que as aflições e as lutas daquelas pessoas que não serviam ao Senhor, das pessoas que não tinham temor do Senhor. E ele observou aquilo, e começou a avaliar. Puxa, quer dizer, eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração, como ele disse no Salmo, ele relata aqui, no verso 16 e 17, no Salmo 73, quer dizer, eu purifico o meu coração, eu purifico a minha alma, eu ofereço o meu corpo a Deus em sacrifício vivo, e na verdade, aqueles que não temem ao Senhor, não têm respeito nenhum pelas coisas de Deus, prosperam, são isentos de alguns desconfortos, de algumas aflições, e eu aqui sofrendo. Observem, essa foi a conclusão que o salmista chegou, e esta foi também a fonte da sua frustração e da sua decepção. Comparar uma vida de um servo de Deus, de um cristão, com a vida de alguém que está no mundo, que ama este mundo, que jaz do maligno, é o grande erro. Não importa se aparentemente, a pessoa está prosperando, está logrando o êxito, acredite, isso não é nada, perante o plano que Deus tem para a tua vida. E isso me preocupa muito, no meio do servo de Deus, no meio dos cristãos, por não compreender, não entender os modos operantes de Deus, acaba se frustrando, decepcionando-se, com uma série de coisas. Mas você observou que no versículo 17, ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus, aí eu entendi o fim deles. Não cometa este erro, de comparar a sua vida, comparar o seu patrimônio, comparar suas realizações, suas conquistas, promessas poderosas e gloriosas, da parte do Senhor, que ele converterá choro, tristeza, em alegria. Aqui, por exemplo, no salmo 46, e o versículo 1 e 2, está escrito assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a tega se mude, e ainda que os mantes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, e se perturbe, ainda que os mantes se abalem, pela sua braveza, ou seja, ele está dizendo que o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. O salmista diz aqui, que no dia da angústia, o Senhor é uma fortaleza. Aqui no salmo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma certeza, meu querido amigo e irmão que me ouve agora. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Sabe qual é a certeza que nós temos que ter? É que a tristeza vem, a tristeza pode vir, mas a alegria virá. A alegria virá pela manhã, diz a palavra do Senhor. É uma promessa do Senhor. A alegria dele virá sobre a sua angústia. O Senhor converterá o pranto, a tristeza, o choro em alegria, em riso. Salmo 34, versículo 19 e 20, está escrito assim, Olhem que promessa extraordinária. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. Muitas são as aflições do justo. Era isso que Asaf deveria ter entendido. E é isso que muitos cristãos não compreendem, não entendem e caem da fé e se acostumam da fé e se perdem. Quer dizer, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra-os. de todas elas. Enquanto os ímpios estavam sorrindo e alegres e aparentemente felizes, as aflições para eles estavam a caminho e não havia promessa de livramento para a aflição deles. Mas aqui no Salmo 34, versículo 19 e 20, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas elas. O Senhor Jesus disse, agora é hora de tristeza, mas eu virei outra vez a vocês. Mas eu virei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Essas são as palavras do próprio Senhor Jesus. Também aqui em João, capítulo 16, versículo 33, está escrito assim, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. O Senhor Jesus dizendo isso. Aqui em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, está escrito assim, Observe que promessa tremenda para a sua vida. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida e Deus lhe enxugará dos seus olhos todas as lágrimas e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, convertendo toda tristeza, lágrima, choro em riso, em alegria. Esse é o nosso Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar você, a sua casa e a sua família. Deixa aquele like, ajuda muito esse vídeo a ser promovido pelo YouTube e outras pessoas encontrar este conteúdo. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assim você receberá as notificações dos próximos vídeos. Agradeço a você por ter ficado conosco até este momento agora e eu quero lhe dizer que nós nos veremos no próximo vídeo.